Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. Quando o impeachment é necessário? No fim de semana, milhares de brasileiros saíram às ruas para pedir o impeachment do Bolsonaro, seja no Brasil ou mundo afora. O que impulsionou e antecipou essas manifestações foi o escândalo da vacina Covaxin, junto com mais de meio milhão de brasileiros mortos. Número esse seguramente subnotificado, já que não se testa o suficiente no Brasil como se testa aqui em países da União Europeia. Desde o subpedido de impeachment protocolado por várias forças políticas na última semana em Brasília, aumenta a pressão pelo impeachment do Bolsonaro. Exatamente como seu antecessor, Rodrigo Maia, que se sentou em cima de vários pedidos de impeachment por politicagem, Arthur Lira prefere, entre aspas, esperar, mesmo com 124 pedidos de impeachment. A razão é simples. Há as eleições de 2022. Desde o começo da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, o objetivo era claro, deixar o governo Bolsonaro sangrando até as eleições de outubro do ano que vem. O maior beneficiado é o Lula, livre para disputar eleições depois das canetadas do Supremo Tribunal Federal. Quantas mortes mais? A pandemia ainda está longe de ser controlada. Aqui na Europa, mesmo com a vacina, as mutações impõem um desafio para os europeus. Depois de meses de lockdown, várias mortes e mais de um milhão de mortos com o verão, os governos europeus esperam rescatar a economia. A abertura mostra que a recuperação econômica a curto prazo é possível. Governos europeus apelam para a vacinação. As projeções para o outono não são nada boas. Grã-Bretanha, que começou a campanha de vacinação primeiro aqui na Europa, agora enfrenta um aumento significativo do número de casos de Covid-19, por conta da mutação delta, a antiga mutação indiana. Desculpa, a antiga mutação indiana. Portugal se viu obrigado a impor medidas restritivas para conter o avanço do vírus. Impeachment já. Além de salvar vidas, que isso é possível com a vacinação, é preciso uma política que prever a recuperação econômica do país. É importante implementar subsídios especialmente para os mais vulneráveis, mas ao mesmo tempo colocar a economia para funcionar. O Brasil não tem condições de bancar um lockdown. Isso é fato. Então, por que o governo não apostou na vacinação? Tínhamos condições para isso, como mostrou o depoimento do seu, da Pfizer no Brasil, na CPI da Covid-19. As vacinas brasileiras são reconhecidas internacionalmente. Tínhamos condições de oferecer vacinas aos brasileiros. Em outras palavras, havia condições de salvar mais vidas e não termos tantos mortos. Faltou a iniciativa política do governo e também da oposição. Depois da manifestação, a gente está acompanhando aí todo o noticiário político e ainda vai ter que ter muita pressão caso esse impeachment finalmente venha a se concretizar. Esse foi mais um podcast do Blog do Drica Ribas. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de seguir o blog, o www.dricarribas.com. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo podcast. Tchau, tchau, tchau.